E pela primeira vez no nosso programa, Vê-se, ó, um lugar muito bonito, o Elcio tá de parabéns, uma loja enorme, onde você pode comprar pra presentear uma semi-joia, pode comprar folheado, prata, marcacita, pra presentear ou até pra vender, gente. Quer dizer, tem muita gente ganhando dinheiro, vendendo, revendendo, não é mesmo? Tem muita gente. E aqui, olha, eles aceitam cartão de crédito, eles aceitam credit card, aceitam visa, ou então você pode comprar em três vezes. Exato, 30,60, tem muita coisa bonita, tem um bom gosto incrível, designs bem diferentes pra você. A gente já vai começar passando o preço e mostrando pra você aqui, olha, o bom gosto deles. Olha as pulseiras folheadas que você encontra. E preço que eu vou passar pra você no varejo, agora no atacado, sai mais em conta ainda, sai um preço excelente. Olha o preço de varejo pra você presentear agora no dia dos namorados. Olha o detalhe do peixe, gente, você pode usar até na frente como pingente, porque o peixe é muito bonito. Esse daí é a coleção Lua e você paga R$12,60 somente. Aqui ao lado, uma outra coleção que é a Sol e essa R$12,80. Imagina você colocar numa caixinha e presentear. Realmente, olha, eu tenho certeza que a pessoa que for ganhar vai ficar encantada. Aqui tem a Marte, saindo de R$16,40. Agora, olha as pulseiras, gente, olha, parece brilhante, tudo. É uma semijóia muito bem feita, tá? Aqui pulseiras a partir de R$4,00. Esta aqui, olha, R$4,00. Esta outra aqui, olha que bonita, R$4,00. Agora, por aí tem outros preços. Olha o fecho dessa aqui, que lindo. Aqui, olha, anéis variados a partir de R$2,95. Este aqui embaixo, olha, Willow, R$2,95. Agora, imagina o que você vai encontrar de variedade aqui. Tem que vir com o tempo. Tem brincos aqui, olha, da moda pra você comprar, ficar bem bonita, sair por aí, trabalhar com essa semijóia. Ou então, revender, que é muito legal. Você pode ganhar dinheiro. Às vezes você pensa assim, poxa, tô precisando ganhar dinheiro, queria vender uma coisa legal. Vem pra cá, vem comprar no atacado. Porque esse preço que eu passei pra você é no varejo. Agora, no atacado, vai sair muito mais em conta ainda. Então, dá pra você comprar de monte pra você revender. Ele vai facilitar. Você pode pagar com cartão de crédito. Você pode pagar com credit card. Você pode pagar com visa. Ou então, em três vezes. Ah, tu 30, 60, né, Elcio? Isso. Legal. Vamos passar o endereço pro pessoal de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. Então, você que trabalha durante a semana, aos sábados, vem correndo pra cá, que eu tenho certeza que você vai adorar. E você que ainda tá pensando o que dá de presente pra namorada, pensa bem nessa gargantilha que a gente mostrou, nas pulseiras. Realmente tá linda. Então, ó, das 9 às 19. O endereço daqui, qual? É Rua da Moca, número 2432. Telefone. Telefone 6096-7433. Legal, gente, Avenida Antônio Piranga, 123, Shopping em Floreate, lá em Diadema, Guarulhos, Avenida D. Pedro II, 245, em Santo André, lá na minha terra, na rua Luiz Pinto, Fláquer, 520. O telefone é 454-1770, é versão esperando você. Vem. Vem. Vem.